Bom dia galera, olha a minha cara que amassada, meu Deus, eu dormi de roupas, vocês acreditam? Eu tava assistindo série e dormi. Enfim, a gente vai daqui a pouco agora pro tour da Warner Bros. Na verdade a gente não conseguiu comprar na internet, a gente não sabe se tem lugar, mas a gente vai lá ver se tem. E aí, agora estamos indo para o tour da Warner Bros, a gente vai tentar na verdade. Eu estou no banco da frente, mandei minha mãe pra trás. Ana Lau está de... Chegamos, olha lá a Warner Bros, olha o lugar do tour, olha os seriados já, ai que animação, olha isso aí. Gente, estou triste, de manteiga de cacau na boca, não tem hoje, você acredita? Tipo assim, tem, mas acabou os ingressos pra hoje, a gente vai ter que comprar pra amanhã, às 3 horas da tarde. A Nalara está vendo o livro já do tour, vai perder a graça amanhã na hora de for ver, ninguém vê. Quem gostou do tour, levanta a mão. Achei muito legal. Aquela porta, que quando você abre, você entra e depois tem uma que sai, é muito doido. Parte, mãe. Aqui eu já tentava ajudar, gente, foi a mais real. Eu gosto da parte que tem que tirar os metais e colocar, e aí você passa dentro do portal. Muito louco, muito louco, gente. E eu fui num lugar que tinha um negócio, que você, tipo assim, você apertava um botão e faz assim, e um monte de água descia. E lá embaixo, faz expulsão. Parece que é torneiro, né? Parece, parece, parece. Vai ser nem esquecido, vai ficar no coração de todo mundo que foi. E é tão rápido e tão real. Mas não pode, tão rápido e tão real, e não pode, não podia filmar lá dentro. Por isso que eu viro nada. Não, olha essas ruas que, olha lá, olha aquele grupo de pessoas, que assim, a gente sabe que é robô, mas parece que é real. Isso, eles são muito bons em fingir que é uma família. Todo mundo sabe que é figurante, eles nem se parecem. Meu Deus, olha esse carro que é real. Já que a gente não conseguiu, e no nosso querido, tu dá uma nebrosa e a gente veio no observatório. Que é super legal, só que tá lotado, então a gente vai ter que subir a pé. Sejam bem-vindos a mais uma competição de quem chega lá no topo do observatório. Olha isso aqui, isso aqui tudo é fila pra estacionar. A gente conseguiu uma vaga aonde? No início. Pra quem só comeu esses dias, não tem problema. Olha lá o tanto que tem que subir, ó. O observatório é lá. No alto. Nós não conseguimos ver ele daqui ainda não, porque ele tá longe. Lá temos uma desistente, ela tá voltando no meio da rua, ela desistiu. Voltou pra casa! Adeus, Ana Paula, foi bom te conhecer. Agora continua com a gente, Ana Lara, você tá preparada? Cadê o fone com as músicas? É, não trouxe. Não trouxe, não tá, ficou lá no carro. O bullying é tão grande que ela deixa. Meu pai tá achando que ele é o Steven Bolt. Susan. Wilson. Susan Bolt. Susan Bolt. Ele tá achando que é o Bolt e o Supercão. Gente, já tô um pouco cansadinho. Mas não tem problema. Porque eu consigo. Olha, os animados fazem esse caminho aqui, ó. Meu Deus do céu, parece um Diana John subindo. Isso aí é louco nunca na minha vida. Vai jogar japonês lá embaixo. Meu pai tá pagando promessas de subir na Serra da Piedade. Ô gente, acabei de ver. Não sei se vocês estão conseguindo localizar. Acho que eles sumiram no meio do mato. Umas pessoas... Por que aquele povo tá subindo lá? Por que não sobe esse caminho aqui, ó. Muito mais fácil ali. Até tem uns negócios, umas fincas. Ó, hoje meu pai está com a gente. Ele não desistiu no início. Ana Paula é a guia da frente. Ela já está lá comandando tudo. Eu vim cometendo de novo, não sei porquê. Não, esses carros estão parando no topo da montanha. Pra mim, esse aqui já tá lindo de observatório. Você observa mais árvores que dava pra ver já de outra parte. Achei muito legal, muito bonito, muito natureza. Gostaria de mostrar que o observatório é ali. Nós estamos aqui ainda. Queria ter asas e voar igual um pombo. Chegar lá em cima rapidão. Look do dia. Vim subir montanhas. Achei. Gente, já foi progresso. Olha onde o nosso carro tá. Lá. E a gente já tá aqui em cima. E meu pai continua aqui com a gente. Queria ser uma criança pra subir com toda empolgação. Esse menino tá. Ele para cada negócio que ele vê. E tudo é igual, ó. E ele para cada um que ele vê, ele para e fala o negócio. Ah, esse é verde, esse é verde. Meu pai tá achando que a água é piscina. Não é pra nadar, não. É golinho só. Ó. Nós estamos aqui subindo o Walking Dead. Podemos ver desistentes no caminho sentado já. Olha lá. Dá um aí pra câmera. Sentados. Já desistiram. Isso é um jogo a Jogos Lourados. E vocês estão assistindo. É pra ver minha casa. Olha lá. Fazendo almoço já o Albert. Albert e a Suzana. Eu gostei desse corta caminho. Ó. Se um integrante do nosso grupo que é o mais vulnerável. Diz que vai subir. Todos nós subiremos. Isso mesmo. Vamos lá então. Time. Olha o outro correndo. Tá achando que... Não, mas o de 80 anos é japonês. Japones geralmente tem 80 anos e sabe fazer as coisas. Eu com 18 não sei fazer nada. Parece que eu tô naquele filme Príncipe da Pérsia. Meu Deus. Aquela cena do deserto. Que ele tá preso no deserto. Parece Star Wars. Tô no deserto de Akatama. Ô gente. Foco, força e fé. Time Pugliese. Time. Ai Jesus. Só quero essa árvore. Qual é o time? Pugliese. Vem gente. E essa informa é o que eu conto pra vocês. Esse aqui chegou. Olha ele lá atrás. Me dá um golinho que eu tô quase morrendo. Jesus. Olha gente. Daqui dá pra ver o letreiro de Hollywood também. Sou mais do lugar que eu fui. Eu quase consigo arrancar uma letra. Gente, olha que louco o observatório. Eu tô até sem ar aqui em cima. Porque não chega tanto ar aqui. Mas nossa, olha que louco. Gente, tem um pessoal numa fila indo por algum lugar. Hey. Fila for what? What? Ah gente. É fila pra entrar no observatório. Olha aí. Você tá vendo? Não. Aqui é a porta. Tá aqui. Nossa, eu vi igual um curioso. E olha lá. O observatório é preso. Obrigado. Não queria pro observatório que eu não consigo entrar não. Olha gente. Que doido. Parece Harvard. Era que eu nunca fui lá. Olha gente. Aqui dentro tem mais coisa que eu não ligo. Tô zoando. Olha só. Que isso aí? Mentira, véi. É a tabela periódica com cada coisa dentro. Olha lá. Só não sei traduzir. Paladium. Olha, mostrando como funcionam as estações. O eclipse. Olha lá. O que tem aqui dentro será? Tô curioso. Que isso? Gente. Acabamos de sair do observatório. Agora a gente tá zoando o cara do tour aquele dia que ficava apontando pras coisas e falava que é a casa do Justin, mas ele não mora mais. Só que ele falava. Gente, essa casa branca aqui da esquina, ela é da Miley Cyrus, mas ela não mora mais lá. Mas ela era vizinha do Tom Cruise, que também não mora. Mas ele... Esse carro é o carro da Kim Kardashian, mas esse é só o modelo e a cor é diferente. A cor de verdade do carro. E essa casa aqui da esquina, aquela que passou era a do Ed Murphy. E essa é a nova do Ed Murphy, mas ele não mora em mais nenhuma dessas. Porque ele morreu. Tô brincando. Olha quem tá passando do lado. É o cara. É. Mentira.